Henrique Fernandes, Ementário da Alma Morri antes de mim, Sucumbido neste tempo de vaidades e ganâncias, Morremos eu e a estância, Galpão, Mangueira e Palanque, Arquitetura entalhada nos relicários da aula, Restos mortais de um tempo que o próprio tempo apagou. Morri bem antes de mim, Emoldurando a memória na cicatriz empedrada Que a taipa de pedra-moura ostenta a própria raiz. Assim foram o meu tempo, Edificado no espaço de uma linha imaginária Que delimita o que sou. Talvez um vulto de outrora, Tentando encontrar o hoje, Pois o ontem Já passou. Perdi a conta dos anos Entre os nós de uma taquara Que, como eu, Tapejara Envelheceu E secou. E no umbral dos pensamentos Me encontro levo de mim, Alpargateando a existência No ermo dos corredores, Como quem busca os valores Extraviados nos confins. Valias que o sentimento Guardara como um tesouro, Pois nem as cifras do ouro Pode comprá-las a si. O valor de um bem-querer, A riqueza da humildade, O abraço sem maldade, O sorriso sem desprezo, A compaixão a um igual Que por azar ao destino Perdera o rumo e o tino Trocando o bem Pelo mal. O valor de perdoar E estender a mão amiga De acalantar uma dor Com o bálsamo do amor Para a cura das feridas. Ah, Pai santo, Será preciso morrer Para entender este mundo? Pois em menos de um segundo A terra treme de raiva E leva pra junto dela Lotes e lotes de gente. Será que a dor inclemente Paga o erro de uma culpa Encenando o calvário Condenando um inocente? Seria limpa e santo Bater de são de espinilho E avivando as brasas d'alma Para fogonear madrugadas Sorvendo a seira do universo Pitar a calma das horas Reacendendo a memória Do meu pequeno universo Um mundo de simplicidade Que o bem maior é a amizade No mais puro sentimento Um mundo de fantasia Que a realidade é a poesia Escrita com mãos de ver Sim, morri antes de mim Resignando lamentos Pelos tentos ressequidos Que a cavalo remendo Bem na ilhapa da saudade E em odio-recuerdos Ungidos de tempo antigo Que vieram morar comigo Nos campos da eternidade Fidalgo, tempo de antanho Que carreteando o passado Nos engarupa o legado De uma vida que cruzou Em memoriaus distâncias Que a trote largo trilhei Pois junto à estância Findei e voltei Ser o que sou Ruínas de pedra e barro E madeiras carcomidas Que guardam mais que uma história São restos mortais de glória Das chucras batalhas dali E como eu Um buçal sem gargantilha De cabrestilho atorado As esporas sem rosetas De aço enferrujado Baixeiro de lã trançado Que ainda aguarda o cheiro De algum longo suado As comitivas de agosto E as rondas em lua cheia Rodas de mate e calço Num cenário mobralesco De um galpão De um galpão de estância velha Morreu o tempo das flores Colhidas nas primaveras Sacrificando seu ciclo De sementar florações Para ofertar corações Para ofertar corações Pelo amor de uma donzela Morreu o tempo da esquina Numa traquear das tesouras Que afinavam seu canto Na pauta crua dos velhos Pelo nascer das auroras Morreu a voz do ponteiro Chamando a tropa na estrada Tropelias, clarinadas Xangas de doma e alambrado Calou a voz do sincero Junto ao rangido do pasto Que se apagaram no rastro Dos cascos E das esporas Morreu o tempo do vento Que mesmo livre E sem dono Sobra ares de abandono Salmodeado em desalento Busco razão e apego Neste erudito derruim Que o campo por singular Nos dá razão pra sonhar E cantar a própria terra Tatear a face da alma No espelho das aguadas De uma cacimba empedrada Que guarda a paz das taberas São linhas de um testamento Que o baú dos pensamentos Esqueceu aprisionado Nos porões da minha infância E assim Neste inventário Escrevo o meu inventário Do que me resta de herança Deixo o pago E as planuras Sesmarias de ternura Pra o pastejo Da esperança E as planuras E as planuras E as planuras Tchau.